No Jornal do Meio Dia, desta terça-feira, o drama de uma criança de 6 anos de idade que corre o risco de ficar cega por falta de uma cirurgia. Nós vamos à Aparecida de Goiânia mostrar os estragos provocados por uma queda de energia elétrica. TVs, geladeiras, equipamentos, tudo queimado. E quem vai pagar a conta? E a receita infalível de uma mulher que perdeu 15 quilos com gestos simples. E com essas dicas, ela já tem 150 mil seguidores no Instagram.